Por quê? Por que Jesus precisa retornar? Por que é tão importante que ele volte à terra? Para condenar os ímpios. Os apóstolos nos lembram que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Isso significa aqueles que ainda estão vivos e aqueles que já estão mortos. É crucial para o fim destes tempos maus. A história precisa terminar com um dia de julgamento. A injustiça da vida exige isso. É injusto que os maus tenham sucesso e os inocentes sofram. A maioria dos crimes passa despercebido e sem punição. Caráter pessoal e circunstância, integridade e prosperidade, santidade e alegria parecem ter pouco em comum. O instinto dita que o bem seja recompensado e o mal seja punido. A justiça de Deus exige isso. Seu bem não pode ser questionado se ele nunca corrigiu a maldade que permitiu. Se ele realmente é o rei do universo, ele também assume a responsabilidade de juiz. Se é verdade que ninguém zomba de Deus, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá, conforme Gálatas 6, 7. Então deve haver um dia de julgamento em que todas as contas serão acertadas e todos os débitos serão pagos. Por que que o dia do julgamento? Porque a morte é o fim das oportunidades e preenche a lacuna entre o bem e o mal. Porque nem todos são condenados na morte, mas, em vez disso, devem esperar até que toda a raça humana esteja de pé. Lucas 16, 26 diz E além de tudo isso, entre nós e vocês, há um grande abismo, de modo que os que desejam passar daqui para lá ou de lá para cá, não podem. Deus deve ser publicamente justificado. Deve ser visto como justo em suas decisões sobre o nosso destino. Ele foi acusado de injustiça várias vezes. Essas acusações devem ser suprimidas para que todos, como Abraão disse em Gênesis 18, 25. O juiz de toda a terra não fará justiça, porque as pessoas de Deus devem ser publicamente justificadas, escolheram o lado de Deus e da verdade, mas neste mundo corrupto, muitas vezes pagaram com suas vidas por sua posição. Essas são as pessoas que Jesus chama de seus irmãos e irmãs, que devem ser honrados na presença daqueles que os trataram com ódio e condenação. Hebreus 2, 11 diz Pois tanto aquele que santifica, quanto os que são santificados, são todos de um só. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Mateus 25, 40 diz O rei responderá Digo-lhes a verdade O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então chegará o dia em que a justiça será feita o suficiente. Cada pessoa tem no futuro dois eventos, nenhum dos quais pode ser marcado em um diário ou calendário. O primeiro é único para cada um. O segundo é o mesmo para todos. Hebreus 9, 27 diz Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e, após isso, enfrentar o juízo. Muitos pensam que isso acontece no céu, talvez devido à falsa suposição de que todos vão para o céu após a morte. Os cristãos confundem o trono em Apocalipse 4, 5 com o grande trono branco em Apocalipse 20, 11. Um é o trono de Deus no céu e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20, 11 diz As pessoas serão julgadas aqui na terra. Este é o lugar onde vive no pecado. É o momento em que seu destino é decidido. Como poderia um Deus santo permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que por apenas um dia? Certamente muitos já morreram e terão que ressuscitar para comparecer ao julgamento. A Bíblia aguarda a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 2 diz Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo e a repulsa. João 5, 29 diz E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal para a relatar. Atos 20, 4, 15 diz E tenho a mesma esperança em Deus que eles próprios nutrem, de que aconteceram tanto de justos como de ímpios. Hades, a morada de todas as almas falecidas, ele libertará seus habitantes para se encarnarem. Todos sejam sepultados, queimados ou perdidos no mar, ressuscitarão diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20, 12 e 13 Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados, cada um segundo como suas obras. O Novo Testamento nos ensina que haverá duas ressurreições separadas por mil anos. Apocalipse 24, 6 Vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não recebeu o sinal na testa nem na mão. E reinaram com Cristo durante mil anos. Os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se completaram. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante mil anos. Na verdade, quando contamos a partir do primeiro domingo de Páscoa, há três ressurreições. 1 Coríntios 15, 20, 13 e 24 Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de destruir todo domínio, toda autoridade e todo poder, as pessoas serão julgadas por um ser humano. Isso é uma grande surpresa para aqueles que esperavam que Deus fosse o juiz, mas essa responsabilidade foi delegada a um de nós. Atos 17, 31 Por que Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça? Por meio de um homem que destinou para isso, dando certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Apocalipse 20, 11 Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. Todos nós compareceremos diante do tribunal de julgamento de Cristo. 2 Coríntios 5, 10 Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Em todo o seu ensinamento, Jesus sempre afirmava ter o poder de decidir o destino eterno das nações e indivíduos. Mateus 7, 20, 1 ao 23 Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 13, 40, 1 ao 43 O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que fazem o mal, e lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu Pai Quem tem ouvidos, ouça! Mateus 25, 30 ao 33 E a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Essa afirmação pode ser explicada por uma das três possibilidades. Ele era louco, mal ou Deus? Ele era louco, mentiroso ou Senhor? Graças à sua natureza dupla, Jesus pode trazer justiça perfeita. Sua humanidade permite compreender. Ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentativas, sem vantagens e ao mesmo tempo sem pecado. Sua origem divina lhe concede conhecimento. Ele nos conhece por dentro e por fora, nossos pecados ocultos, palavras imprudentes, motivos secretos e emoções mais profundas. Suas decisões serão justas. Por outro lado, ele aborda nosso conhecimento e nosso desprezo pelo que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia diz claramente que seremos julgados de acordo com a luz que recebemos, seja ela a plena luz do Evangelho, a meia luz dos dez mandamentos ou uma luz menor através da criação externa e da consciência interna. Romanos 1,20 Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divino, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos através das coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Romanos 2,12,16 Pois todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de serem justificados. Pois quando os gentios, que não têm lei, naturalmente praticam o que a lei ordena, eles, embora não tendo lei, são lei para si mesmos, pois mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações. Segunda Coríntios 5,10 Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido pelo que fez enquanto estava no corpo, seja o bem ou o mal. Tudo está escrito nos livros que serão abertos naquele dia. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo que foi escrito nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20 Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveram medida vosão de medir a vós. Mateus 7 Todos se extraviaram, todos se perverteram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3 12 e 23 Nenhum de nós foi o que Deus desejava que fôssemos, nem mesmo em nossos melhores momentos, quando sabíamos o que deveríamos ser. O castigo é a morte eterna, separado de Deus, a fonte de todo o bem, separado do novo céu e da nova terra, fechado com o diabo, demônios e todos aqueles que desprezam o Criador, corpo e alma aflitos dia e noite para sempre. Pra Criador, Obrigado.